Salve família, sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, hoje a gente vai tentar andar de bondinho, teleférico ali em cima ali. E vamos ver, vamos ali ver como é que é, se for pra atravessar o barco e descer lá na outra praia, a gente vai. Se não, se for só até ali no morro, não compensa o crime. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser a sensação de andar com esse negócio. Vou mostrar pra vocês aí, porque eu vim aqui só pra andar nisso aí e ir lá no aquário. Eu não sei se vai dar tempo de ir lá no aquário, mas pelo menos no teleférico aí a gente vai tentar andar. Demorou? Vamos lá. Será que um dia a gente consegue montar numa barca dessa? Cê é louco, viado. Pô, a gente devia ter vindo aqui mais vezes, mano. A gente tava moscando pro lado de lá do bagulho. Eu falei, vamos lá. Pô, cê é louco, tipo. Olha que visão. Rapaz do céu, acho que eu vou abandonar o bondinho, moleque, ó. Cê é louco, tipo. Não, vou mandar de bondinho agora que não vai ganhar mais. Tamo junto. E aí, rapaziada. Comprado o bilhete, vamos ver se a gente acha que... O lugar do embarque. E vamos que vamos. Vai perder o papel, moleque, cara. Pelo amor de Deus, hein. Cleiton. Vamos lá. Desembarque, embarque, ali na frente. Vamos que vamos. Beleza, irmão. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, rapaziada. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like aí. Pra gente tá mostrando mais viagens aí pra vocês. Vamos lá, galera. Uhul. Ó o balneário. Rapaziada, que bagulho louco, moleque. Não tô te desejando mais. Ô, Zé, sabe aquele negócio de grande pra entrar e esterilizar o caminhão? Pode passar? Pode. Tá, obrigado. Esterilização, moleque. Você tá doido? Vamos que vamos, galera. Ó. Bordinho desse lugar, vim. Vamos lá, vamos embarcar já. Vamos que vamos. Eu não sei se vai ficar imagem muito boa ali dentro, por causa que tem isso filme nos vidros. Mas vamos ver o que vai dar pra gravar aí pra vocês, beleza? O bagulho vai que vai, moleque. Chega ali, ele fecha a porta. E o bagulho fica louco, moleque. Partiu. Macha na boneca. Eita porra, que ela foi pesada, hein, moleque. Tá até de lado. Vamos lá, galera. Vamos montar no vermelhinho. Valeu, irmão. Macha na boneca. Vamos lá, Zé. Corta só o bomote, tá, pessoal? Beleza. Vamos ver. Vamos, Zé. Vai tá voando. Eita porra, lagartixa. Vai ter ganho agora. Não, não, não. Não, não. Vamos cortar. Cadê o botão de engetar a cadeira? Moleque, que tristeza. Eita porra. Ah, meu Deus do céu. Aze, muito lindo. Se você olhar pra baixo, é muito difícil. A base. A base. Não pode ir pra baixo, não. Isso é bom. Vai perdendo. Pegue essa piscina. Ah, é doido. Vamos tirar uma rocha. Imagina, cai na água. Ah, tá parado. Tomara que ele boi, né? Pelo menos não é droga mesmo, né? Ah, é, mano. Pode falar bobeira. Eu sei. Ih, aquele buraco ali. Não vai entrar nada não. Ui, tá subindo. Mô, é lá que vai subir mesmo. Cadê o botão de engetar a cadeira? Ah, que é x-zão aí, Zé. Ah, Deus do céu. Ah, eu vou botar o botão de engetar a cadeira. Não, eu já comprei o ingresso. Agora você vai ter que descer. É, eu vou descer a perda. Eu vou botar por dentro do mar. Já se perde nunca mais. Ah, não, vai ter um asfalto ali, ó. Agora tá dando medo. Não, mas eu sou bonde. Amor, agora é a mar. Ah, vai pegar na árvore, quer ver? Ai, meu Deus do céu. Gente, agora sim, Pablo, olha aqui. Olha aqui. Ah, olha. Tá massa, hein? Não, mas isso aqui é o costume, né? É. Vocês já andou de avião? Já. Você já andou? Já. Não, nunca andou, não. A primeira vez que eu tô saindo tão longe da terra. Ah, não, mas. Eu acho que isso aqui é muito diferente de avião. Esse aqui é mais um tipo de helicóptero, eu acho, porque é pequenininho e você mergulha. Ah, nossa, eu não sei se enche o ato. Ô, meu Deus do céu. O avião não dá essa adrenalina aqui, não. Ô, a hora que passa nas carretilhas ali, o bagulho fica louco, hein? Rapaz do céu. Cadê? Eu acho que é pior. O meio do mato. Ó o macaco ali, Zé. Macaco. É, não mata? Tá, porra. Eu não gosto do mato. Eu não gosto do mato. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, o mato. Eu acho que enquanto tá aventando esse negócio aqui, não pode funcionar, né? Olha o negócio do mato. Olha lá, galera. Aqui eu não gosto. Olha o BC de cima. Ai, o meu Deus do mato. Eu acho que subir não é um problema. O problema vai ser descer. Descer é o pior. Olha ali pra você descer. Ah, vai descer de apetar a gente. Porque o descer dá dor. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Ourobu. Ah! Aqui em cima do mato acabou a adrenalina. Acabou a adrenalina. Depois você tá no chão. Descer de casa. O moleque. Caraca, ainda bem aqui. Cara, valeu a pena o dinheiro investido. Olha lá o Cristo lá. Cara, você tirou foto? Nossa, nós não foi lá no Cristo. O seguinte, como que eles colocaram esses carros de ar. Não é? Caraca, não é verdade. Cara, que bagulho esse liso. Rapaz do céu. Olha a pressão baixando. O meu ouvido tá tão boa. Ai, meu Deus do céu. Como é que esse negócio chacoalha, cara? Como é que ele passa por dentro daqui? Ah, é aquele carrinho que você não quis andar, mas é a trilha daquele carrinho. Ai, tá estralando. Ai, já caiu. Um caiu, gritou. Nossa, que que é esses bagulho ali? Nossa, olha lá que bagulho. Ai, meu Deus do céu vai bater no outro. Viu, é aqui que desce ou vai lá reto na outra praia? Acho que é assim. Tem que ser. Hã? Tá deixando lá pra baixo? Irmão, você vai pra outra praia? Você viu o lugar aqui, né? Não, não, não. Não, não, não. É, descer. Viu, mas vai pra ir pra outra praia? Vai direto. Ah tá, então nós vai ficar aqui, moleque. Fica aqui. É. Ele vai direto pra eu parar aqui no quarto primeiro. Nós vai direto. Direto. Ele vai parar na volta, seis e meia tá encerrado. Beleza, irmão, valeu. Tomara que nós não morra mais. É, vamos começar a descer. Toma aí, ó. Ponte, deixa essa porta aí, louco. É, toma. Pô, só é, nós não tira a foto, assim. Rapazes. Pô, não pode perder esse cartão, hein. Eu não me lembro que isso. Eu vou dar um pauzinho aí, rapaziada, porque eu vou ter que guardar esse cartão. Não, vou dar pau de tudo ruim. Agora ela passa a descer. Daí, pronto. Vai, descer. Vamos tirar a máscara. É, do céu, que sensação. E agora pra descer. E agora pra descer, que é 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 descer louco, né. Agora, vamos tirar a máscara. Nossa, só, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, olha o povo lá embaixo, olha o povo lá embaixo. Mulher, eita, do céu, subi, é bom, mas desce. Eu vou descer, tá no chão, cara. Mole... Ô, Dente, fica quieto, cara, no chacoalhão. Uh, ah, eita. Não, eu vou descer, tá no chão. Mole... Ô, Dente, no chacoalhão, caralho, eu tô com medo. Ô, molecada, que que é isso, cara? Ui, o que é que eu já quero ser largo pra fora? Que adrenalina nervosa, moleque. Ah, tá estralando, mano. Ai, meu Deus do céu. Moleque. Denise. Ah. Se não é que tá com medo, imagina que esse cara descendo aquela tirolesa ali. Vamos descer também? Eu vou, bosta. Pai, eu não tô com esse. Ô, não tá aparecendo eu. Rapaz. Ai, meu Deus. Ai, sangue de Jesus. Rapaziada do céu. Ô, que sensação nervosa, cara. Ô, moleque, eu vou andar daquele bagulho ali, velho. Ah, já tá chegando, ô. Rapaz. Molecada. Se inscreve no canal, deixa o like, senão é... Não sei se vai ter esse vídeo aqui, porque senão é não morrer. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Vai, vai, Zé. Super bem. Vai, vai, Zé. Super bem, Zé. Super bem, Zé. Super bem. Uhul. Nossa, você cagou ele ruim, velho. Tá vendo pra você ver? Tô fora, Zé. Sai, mano, cara. Tá, que deita, rapaz. Tá, parou. Tá pegando fogo. Olha os caras descendo. Olha os caras descendo no ferro ali, moleque. Cadê, cadê? Tá vindo, tá vindo. Cara do céu. O cara ia se arrepender, ó, gente. Não, irmão, ô, senão a gente tinha que ter vindo antes esse bagulho aqui. Ô, vem cá aqui, mano. Vem cá. Ô, sabe por quê? Pode ficar até sete horas, né? Dá pra uma nevinha aqui curtir o dia inteiro aqui do outro lado. O que? Ô, pra nevinha tem que descer desse negócio. Eu vou por asfalto, mas... Não, fala por asfalto aqui do outro lado. Né? Mas vai ter que descer daqui é negócio lá, hein? E eu não tenho coragem, velho. Sinto muito, perdeu o poeiro. Ô, galera, a gente vai desembarcar aqui agora. E... Vamos mostrar pra vocês a outra praia aí. Morou? Tá de peixe, né? O quê? Nossa, a hora que passa nessas carretilhas aqui treme tudo, velho. Uia! Ai, meu Deus. Aí, como é que eu ia pegar essa coelha? Passa com um buraco. Você é louco? Ô, a hora que tá chegando parece que vai bater, viado. Olha, eu ia peidar que ela largou. Ah, vai cair lá. Ai, meu Deus do céu. Ah, vai bater, vai bater. Ah, vai bater, vai bater. Tem que tá boa, faz vagabundo. Freia! Agora não é 10, agora não é 10. Vai, tá bom. Ai, eu vou descer sem ela e põe a maçã lá na frente. Vamos embora desse embarcado da praia aqui, mano. A água é totalmente mais limpa. Gostoso, mano. Tem várias coisas pra fazer aqui. Depois, na hora que a gente voltar, a gente vai parar lá no... No parque ali em cima. Que a gente não quis parar agora porque já tá quase na hora do almoço. A gente vai almoçar pra cá. Vamos tirar umas fotos ali naquelas pedras agora. E vamos que vamos. O símbolo do YouTube também. Vai desenhar o YouTube? Exatamente. O símbolo do YouTube, Denis. É só você fazer, ó, aqui, aqui e uma flechinha no meio. Vai um quadrado, um triângulo. Isso, um quadrado. Isso, mulher. Retângulo, né? É, um retângulo. Vou chamar e você fazer a flechinha no meio. Aê, mulher. Aê, agora você faz uma flechinha. É, um triângulo, isso. A setinha por lá. A setinha por lá do cara. Não? A pontinha por lá do cara. Não, tá certo. Ah, o cara é 99 aí. Brabo, moleque. Olha o navio pirata. Você é louco, tchau. Ainda vai levar, filho. Bora, rapaziada. Vamos voltar a almoçar. Depois a gente volta com o bondinho de novo e partiu. Tá na hora de ir embora. Vamos levar a concha, né, filho? Isso não é todo lugar que a gente acha uma concha dessa, mulher. Qual o tamanho do bagulho? Você é louco, viado. E aí, galera. Vamos voltar agora. Agora o bagulho é ser louco que é decidão lá, hein, moleque, cara? A gente tem que ter que estar o coronavírus. Vai ter que matar um macho na coneta. Bora lá, uh-huh. Porra, esse aqui não. Eita porra, tá chacoalhando, moleque. Bora lá. Ah, meu Deus do céu. Pô, quem desce nesse negócio aí é louco, tchau. Desce ali, você tá bom? Vocês não querem descer? Eu tô fora. Eu desci aqui desmaiado. Pô, mas vai falar o negócio dele enquanto tá cá. Tá. Vai tomar pro teu lado. Quatro em quatro. Só vai se colocar onde pensou ele enquanto ele cara tá falando aqui dentro, você vai fudir. Do porto do gulinho. Tá acabando a pilha. Vai lá. Vai entrar de regra. Nossa, foi lá, mano. Pô, você é louco. Tem que tirar uma foto. Um povo perajoso. Você é doido. Pô, já tá todo mundo desmaiado. Eu tava morto já. Esses dois aqui inventaram de descer. Só acho que a fila tava grande. Eu quase morri do coração lá de cima. Mas desceu? Não, porque a fila tava grande. Eles já foram umas três vezes lá. A fila tá muito grande. Você zoou ele. Aí, cara, você zoou ele? Pô, nada. Falei, não, nada. Você é doido. Vai pro chão. Olha os macaquinhos lá embaixo. Ai, eu tô meio limpo. Rapaz do céu. Que troço ruim. Eu vou desmanhar. Ele começa a descer, sabe? Troca. Ele derrubava no chão. Ai, meu Deus. Pode ser bater lá. Ai, meu Deus. Vai começar a descer. Vocês vão parar de tirar foto ou não adorar? Não, né? Vamos tocar direto. Vamos tocar direto. Já chega por hoje. E aí, galera? Vai ficar pronto o dia desse aqui tirar foto. Dá uma olhada lá. Vai, vamos, vai. Fiu. Eu já acho que... Você vai tocar direto. Eu não. Eu não moro. Vai tocar direto porque a hora tá correndo. E hoje é o último dia, né? Tem que ir embora. E vamos aqui, vamos. Eu posso ir aqui. Para que eu vou seguir pra Camborel. Ai, meu Deus. O que destravou aí? É o cabo. Bora, galera. Vai, Dora. Vamos descer. Vamos descer. Ai, meu Deus do céu. Agora é de frente, parceiro. Oi. Tá correndo mais, cara. Agora tá correndo mais. Por que que tem aqui pra lá correndo mais? Descerra, né? Olha, revisão. Que coisa mais linda. Pua, Kalefa, hein? Pua, meu irmão. Pua, Kalefa desmaia. Nossa. Pua, Zé, fica quieto, caralho. Você tá chacoalhando o bagulho, rapaz. Que lugar lindo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, senhora. Ai, meu Deus do céu. Pua, tira uma foto, gente. Pera lá. Toda eles, para, caralho. Não tem perigo, não, filho. Cara, que tem, rapaz. Galera, vou tirar uma foto. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Chegou. Meu Deus. Ainda bem que tá chegando, cara. Nossa, senhora. Ah, vamos cortar isso, não. Pua, eu fico mais vendo quem tá indo aqui na Tirolisa, velho. Você é louco. Não fala, hein, não. Vamos lá em cá. Olha que visão, mano. Você é louco. Nossa. E a bala, então. Ainda bem que não é tão baixinho. Esse caj aqui não dá. Não, não dá nada. Uhul, turbulência. A porta vai abrir, David. Dá um filho. Cara, filho, para de ser louco. Não, 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 não. Não, 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 não. Você começou a ficar alto de novo, cara. Eu ia ir à água, não, 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 não. Nossa, olha lá. Ele tá ventando, hein, lá, as árvores, ele tá. Ai, ai. Você, olha a árvore, meu. Vai, cê. Vai, cê. Ai, 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 ai. Eu vou buscar lá embaixo. Nunca mais esse negócio. Claro, nunca mais esse aqui não. Olha o tubarão lá, olha o tubarão lá. Nossa, que massa. Rapaziada, se tiver alguma aí de gravação, você me perdoa, mas esse bagulho aqui é muito louco. Olha lá, Pedro, dentro da casa. Cadê? Nossa senhora. Olha o baralho. Olha lá, tem caixa em cima, mano. Olha lá, galera, partiu, último dia. Vambora, vamos que vamos. Pô, eu vou cagar na roupa. Eu vou cagar na roupa. Olha lá onde é a altura do negócio, não tem como não ficar com medo. Estamos chegando, graças a Deus, sem sal, a concha está aqui. Vambora desse lugar, cadê os bilhetes? Está aqui, né? Eita porra, não vai parar não. Mas não vai ser menino, tio. Vambora. Vambora, galera. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vambora. Bom, família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Realizei um sonho aí, que era andar de telefério. E é isso aí, galera. Deixa o like no vídeo aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto